E aí pessoal, hoje vou trazer pra vocês aqui ó, o aspirador de pó portátil na maquia da bateria que vocês levam aí nas costas, beleza? Acompanha o vídeo aí. Pessoal, na caixa ele vem esses itens, né? Aqui ele tem o aspirador de chão, certo? Você conecta aqui, o cabo é ajustável, você consegue fazer o ajuste aí do cabo. Aqui ele vem um bico, ele é de borracha, você vê que ele aperta, fica mais fácil, certo? Ela vem como se fosse um colete, certo? Ela é bem, bem amofadada, bastante algodão por dentro, bem confortável. As baterias, elas são colocadas aqui ó, então são duas que vai dar uma voltagem de 36 volts, pessoal. Aqui você abre pra colher, pra tirar o pó, puxando pra cima. Aqui dentro fica o reservatório com o filtro dele ali, certo? Então pra que que é bom, pessoal? Vocês vão trabalhar na área aí, precisa fazer um serviço tipo a SSP6000. Então você já coloca esse aspirador nas costas, né? E já vai trabalhando com a SSP6000 sem precisar de fio nenhum. Ela tem uma patrulha de acionamento. Então aqui é o seguinte, pessoal. O zero é pra desligar. Apertando uma vez é a velocidade 2, é a mais forte. Apertando duas vezes é a velocidade mais baixa. O zero desliga novamente. Aqui ela tem uma lanterna. Então você tá na área e você consegue usar a lanterna ainda. Então é isso aí, pessoal. E ela é bem levinha também, ó. Precisa carregar aí, não força muito as costas. Beleza? Vou deixar o link aí pra vocês, pessoal. Dos contatos aí do pessoal da Alphabras. Vocês conseguem comprar com um bom preço aí, pessoal. E cobre aí qualquer orçamento aí da maqueta. Então fica a dica pra vocês aí. Beleza, pessoal? Vou fazer os testes aí com a SSP6000. Vocês acompanham aí. Pessoal, o que eu fiz aqui, ó. Um aspirador portátil, ó. Caixei ele na mesa, né? Na bancada. E aqui, ó. Eu consigo usar a SSP6000. Que ela não faz sujeira nenhum, pessoal. É incrível como que a sujeira é totalmente puxada pelo aspirador. Então, com esse adaptador aqui, ó. Eu consigo... Aqueçar aqui. E essa SSP1, ó. Então, aqui, o que que ficou? Ficou a bancada totalmente móvel e sem fio nenhum, ó. Então, pra você trabalhar na área aí, ó. Lugar que não tem energia, machaca, alguma coisa. Olha que beleza. Pra vocês fazerem o serviço aí. Agora eu vou fazer o corte aí, pessoal. Com o aspirador de pó, pra vocês verem. Então, vocês podem ver que não fez poeira nenhuma, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.